O comandante da Força Tática de Sinop explicou como foi o confronto com os três homens mortos na rodovia que liga o município a Cláudia. Eles atiraram contra a polícia na noite da última quarta-feira. O comandante-geral determinou para que se instalassem operações no estado inteiro. No âmbito de Sinop também não foi diferente. Estávamos em operação também prontos aqui na região norte. E em determinado momento recebemos algumas informações de que alguns suspeitos oriundos de Cuiabá teriam evadido no município de Cuiabá, onde a polícia estava na procura deles. Estaria vindo no sentido norte, aproximando do município de Sinop. Uma das equipes de Força Tática, juntamente com algumas guarnições do 11º Batalhão, deslocaram-se para a BR. Em determinado momento foi visualizado esse veículo identificado, repassado com essas informações, onde tentou-se proceder com a abordagem. Durante a aproximação esse veículo evadiu-se em alta velocidade. Percebeu-se que tinha mais de um indivíduo dentro desse veículo. Onde ele evadiu-se em alta velocidade por alguns quilômetros e a equipe fazendo o acompanhamento tático na área urbana, onde eles acabaram desencadeando, entrando no acesso à estrada aqui da município de Cláudio, no acesso a uma estrada de terra, próximo a uma mata, onde eles perceberam que não iam conseguir mais avançar. Eles entraram em confronto com a equipe da Força Tática, atiraram inclusive de dentro do veículo para tentar foragir. iniciou-se esse confronto já dentro do veículo, onde foi evidado essa injusta agressão. Eles foram... foi feita a aproximação após essa troca de tiros. Verificou os sinais vitais. Foram imediatamente recolhidos, foram levados ao Hospital Regional do município de Sinop e após alguns minutos de trabalho da equipe médica foi constatado o óbito dos três. Os homens são suspeitos de darem suporte ao assassino do policial militar Odenil Alves Pedroso, de 47 anos, morto a tiros em uma lanchonete em Cuiabá, onde prestava serviço extraordinário. O crime aconteceu na tarde da última terça-feira. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Após o crime, os suspeitos fugiram e a polícia de todo o estado passou a procurar os responsáveis. As informações que nós temos é que dois desses três teriam participado diretamente no apoio ao autor, que ainda não foi preso ao autor do homicídio ao sargento do município de Cuiabá. Após a documentação que a gente estava confeccionando durante a madrugada após o confronto, chegamos à fase da checagem dos mesmos, constou-se diversas passagens. Inclusive, um deles era tornozelado. Todos os três tinham uma vasta ficha criminal, uma extensa ficha criminal, com crimes como roubo, porte ilegal de arma, associação, tráfico, receptação, sequestro e cárcere privado. Os três tinham mandado de prisão, sendo que um deles estava em mandado de prisão em aberto, um segundo tinha um mandado de prisão baixado e o terceiro um mandado de prisão vencido. Mas os três tinham sim mandados de prisão expedidos em seu nome. O comandante ainda explicou que os criminosos estariam ligados a uma facção. Todos os três do município de Cuiabá, conforme foi repassado, são faccionados. A gente chegou às informações através de que eles pertenciam a uma facção criminosa, uma organização criminosa atuante aqui no estado e todos eram oriundos de Cuiabá. O autor dos disparos foi identificado pela polícia como Rafael Amorim de Brito, de 28 anos, for agido até o fim desta reportagem. A ordem do comando da polícia militar é incessantemente continuar a operação. A polícia militar vai continuar na caça e a gente vai conseguir fazer a prisão desse último envolvido.